Oi, gente! Boa tarde! Hoje eu trouxe também mais um livro, eu acho que esse também é japonês. Eu tenho... isso aqui é uma pintura, acho que chama o Kino Kiyo-e. Eu até tenho dois livros que falam sobre essa pintura. E é... é uma pintura tradicional dos japãos. E quando eu vi esse livro, eu comprei esse livro em São Paulo, tem alguns anos. Tem uma livraria que fica ali no bairro da Liberdade, na verdade é uma banca de jornal. Tem muito mangá, é bem em frente à saída do metrô. E quando a gente vai lá, eu sempre dou uma olhada, porque eu sempre acho alguma coisa interessante. E eu achei esse livro. Aí tem a capa que protege, né? Não adianta porque eu não sei editora, não entendo da língua japonesa, não sou estudiosa. Mas o que me apaixona é isso aqui. É a simplicidade da pintura. Novamente, eu divido em capítulos, não tenho a mínima ideia. Mas o que eu quero é isso. Eu trabalho com essa leveza que eles têm de fazer paisagens com galhos. sempre essa água. Assim, eu sempre gostei desse tipo de pintura. E eu acabei me dando de presente esse livro. Isso é uma técnica que eu pretendo explorar um dia. Eu até tenho um pincel, que são esses pincéis, né? Eu vi que hoje em dia o povo até usa isso na aquarela, mas eu tenho um pincel desses. É orientais, né? Japoneses. E é aquela coisa, a gente vai aprender... É um livro... Assim, visualmente dá para você entender as coisas, porque ele meio que faz um passo a passo. Aqui ele tá meio que explicando como é que você trabalha o pincel. E se você tem um aparelho, você faz, né? Pincel na ponta, pincel deitado. Como que você consegue os efeitos. Como você usa o pincel. Ai, isso tá lindo. É aquela coisa de você colocar a mancha no lugar certo, né? Isso é... Aqui, todos os tipos de... Que você pode fazer é só brincando com... E também, ó... Você tem um pincel aqui com a ponta mais redondinha e outro com a ponta fininha. Então... É... Ele dá aqui o esquema, né? Do que você consegue com o desenho, de acordo com a ponta do pincel, como você usa. Aqui também os movimentos, ó... De baixo para cima. Apesar de ser todo em japonês, dá para você fazer uns exercícios. Dá assim. Dá até para você fazer uma composição inteira. E é uma delícia, né? Porque é branco e preto. Então é nenquinho. Ou tinta da China. E papel. Papel de aquarela, né? Novamente, quem conhecer esses iodeogramas, por favor, me escreva dizendo se é japonês. É interessante a partir de uma foto. Assim, né? Inspiração, né? Aqui, ó... Também um borrifado para você dar a coisa do plano de trás, ó. Que você tem aqui um primeiro plano, um segundo plano e lá atrás um borrifado bem manchadinho. Seria um terceiro plano. Esse caminho também está ótimo. É, é um livro delicioso. Não tem problema se eu não estou entendendo o que está escrito. O que eu... A linguagem artística é o que me interessa. Essa... Essa aqui da montanha. Assim, os vários... Como que você faz, ó... Os vários cortes, né? De acordo com a posição das linhas, você dá os planos da montanha. Aqui, acho que eu riscaria que seriam paisagens. Céus. E até que tá com escovinha e peneira. A água, né? A água, né? Pingar água no... Como que você vai fazer chuva? É, essas aqui fica devendo. Porque... Não dá pra saber. Vem aqui uma... Um jornal. Gente... Tem até os pincéis, ó. E as tintas. É. Japones... Com certeza. Eita! Peço e um helicóptero. Esse aqui também tá muito bom. Ó, se botar um. Interessante. Inscreva-se. É, quando fala de construção, né, tem que falar sobre ponto de fuga, né, e também sobre altura. É difícil de escolher, são todos muito lindos. Tem uns mais, né, simplesinhos. E é isso, chegamos ao fim. É, não sei, fico devendo para vocês. Esse meu livro em japonês sobre pintura japonesa, ou seja, Kinoe, acho que é assim que fala. Eu espero que vocês tenham gostado desse livro. Uma proposta bem diferente de tudo que eu geralmente mostro no canal. E quem sabe, se eu me inspiro, eu faço algum desses exercícios aqui. Então, esse foi mais um mostrando livros de arte do canal Isacórnia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like, se inscreva, mande a sugestão do canal para os amigos, para a gente chegar a 100 inscritos até o fim do mês. Me ajudem. Obrigada. 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 Obrigada.